Essa cor, e como é que você exprime cor no piano? Pode ser a velocidade do ataque diferente, pode ser um voicing, quer dizer, você mostrar uma nota específica do acorde mais alta que outra, pode ser uma questão do timing, você realmente esperar um pouquinho talvez, e uma possibilidade, mas o que você não pode fazer é não perceber essas diferenças que o Chopin te entrega, você tem que demonstrar isso, você mostra, fazer, é diferente de, você precisa perceber essa sétima e mostrá-la, A menor, 20 minutos, e agora esse aqui, que bonito esse aqui, que acorde é esse? E essa atitude mental, ela parece besteira, mas ela é a atitude mental mais propícia para a leitura. O medo, ele mata a leitura, ele trava o pianista, ele estrangula a sua habilidade, o seu conhecimento, por causa do medo, você lê em um nível mais abaixo, um nível pior do que aquele que você poderia ler, baseado no seu conhecimento das suas habilidades atuais. Você pode reconhecer o que você vai ver em uma fração ínfima de segundos, à frente do momento em que você estiver tocando da música. É quase mágico isso, é uma conexão, olhos, cérebro, dedos, que acontece, quando acontece isso, depende do treinamento, da atitude, você vai sempre estar lendo um pouco à frente do que você estiver tocando, e isso aí vai até o final da música. Não é algo que você pode ligar, como se fosse um interruptor, e deixar ligado até o final da música. Isso parece meio ridículo, mas muitas pessoas pensam que é assim, eu vou ficar concentrado, é como se fosse um ato ininterrupto, do início ao fim. Não, porque um ato de concentração, um foco em algum elemento específico é algo muito temporário, que não vai durar mais que alguns segundos. Então, se você quiser continuar, digamos, concentrado, entre aspas, em algum elemento ou elementos, você precisa continuamente e conscientemente estar pensando neles. É como o malabarista que tem que ficar mexendo as mãos. Se ele não mexer as mãos, as bolas vão cair. Então, você tem que estabelecer as dinâmicas de cada textura. Então, isso aqui pode ser mesmo forte, ou até um pouquinho mais, se você quiser. E isso aqui, piano. Agora, a melodia entra, pode ser a melodia um pouco mais alto do que o resto. Agora, aqui a melodia vem para a voz do contra-alto. Você vê que eu tenho agora quatro vozes. Você percebe esse aspecto orgânico das peças dele aqui? Eu acho que os grandes compositores sabem explorar muito. O que é esse aspecto orgânico? É você pegar um detalhe e repetir em outros locais, e repetir em outros níveis estruturais. O que é que eu falei desse organicismo? Esse breve gesto plagal aqui, na grande visão da peça, vai se transformar em uma sessão B, que poderia estar na dominante, poderia estar na relativa menor, poderia estar na tônica. Poderia fazer mil e uma coisas, mas não. Ela fica na subdominante. Então, não é por acaso. O que é que ele fez aqui? Esse cromaticismo. Acabei de mostrar aqui. Então, ele faz a mesma coisa, porém de forma diferente. E aí, o que ele faz? Vai no peixe. Então, você vê que é tudo muito bem pensado. Essa sensação de profundidade, de textura da peça. Às vezes eu falo para o aluno que é como uma pintura. É num quadro. Você tem no quadro, às vezes, digamos, tem uma vaca, uma vaquinha aqui, e tem uma casa lá atrás, tem um riacho no meio, talvez. E um pintor que faz uma pintura com perspectiva, a vaca vai estar grande, porque ela vai estar perto da frente do quadro. Imagine que você é um detetive e na sua cidade tenha havido uma série de roubos de, sei lá, picolés. E você tem a descrição já de dois suspeitos, dois suspeitos que foram vistos já perto dos locais onde aconteceram esses crimes. Então, na leitura de uma partitura, é a mesma coisa. Quando você pega uma partitura, eu sugiro que você vá já com dois suspeitos usuais na sua cabeça. E os suspeitos são... ... 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